Fala pessoal, eu sou o Cabros e com vocês mais um vídeo de Modern Warfare Pessoal, o vídeo de hoje é gameplay ao vivo no novo mapa que chegou ao jogo gratuitamente Pra todas as plataformas, então se você conectar agora no Xbox, PS4, PC Você vai ter acesso a este mapa chamado Shoot House Um novo mapa que ele é basicamente a Strike Zone, a Dome, até a Nuketown, mas a Nuketown é menor Mas é um mapinha pequeno desse jogo que é muito caótico e muito da hora a partida Tem uma playlist aqui 24 barra 7, ou seja, só vai cair esse mapa, mas logicamente ele tá na rotação normal Mas se você quiser jogar nele 100% vai ser essa playlist aqui E caras, a gameplay de fundo eu não quero dar muito spoiler, mas meu Deus É a minha melhor gameplay de MW até o momento, eu simplesmente destruí o lobby Então assista que tá muito insana Eu tava jogando com essa classe aqui de MPC, com esses acessórios, essas vantagens e tudo mais E eu tava com essas séries de baixas aqui E vocês já podem perceber que pelo nível da série de baixa, o negócio foi insano mesmo, mano Cara, espero que vocês curtam a gameplay, se curtirem não esquece de deixar o like Se é novo no canal, se curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo aí do canal, beleza? Sem mais demora, vai pra gameplay que ela tá muito foda Ok pessoal, estamos aqui de volta em Quartel General Foi um minutinho de partida Então ainda dá pra gente fazer a brincadeira aqui Eu já joguei nesse mapa um pouco antes Pra dar uma testada, ver como ele funciona antes de trazer uma gameplay E cara, tô curtindo bastante ele Eu já percebi que ele é a Strike Zone, a dome desse mapa Desse jogo, na verdade, né? Melhor falando Porque ele é pequenininho, caótico Ah, alguém roubou minha kill Ah não, tem um arrombado Está de S725, você vai tomar Nossa, agora eu vou jogar totalmente focado O cara tá de S725 e M4, mano Mas relaxa, que agora que eu vi que você tá com isso Eu vou jogar muito tryhard Só pra meter o Ace One Thunder na tua boca, velho Tem um cara ali? Aqui nas costas, beleza? Mas é, tô gostando bastante desse mapa Ele é bem pequenininho, caótico, como eu falei E, cara, dá pra fazer umas gameplays bem insana aqui nele Matar bastante O que eu mais gostei de jogar Do pouco que eu joguei aqui foi dominação Dominação fica muito caos, mano É muito da hora TDM, eu vi que o spawn inverte muito E quartel general é a primeira vez que eu tô jogando, na verdade Pra ser sincero com vocês Esse wavezinho vai ajudar Podem perceber que eu tô cheio de streak letal Eu tô sem o espectro pra poder usar o Tenaz E pegar os streaks mais rapidamente, né Com uma kill a menos Porque o meu objetivo mesmo É tentar fazer o máximo de kill possível O foda é que a gente tá com o quartel E meu time tá morrendo E tá ficando com menos gente no mapa, né Mas eles já estão capturando de novo Só tô eu vivo, pelo jeito Nossa, olha essa C4 Uh, foi só uma Achei que tinha sido mais Beleza, matamos Vem, vem, vem Sobe aqui, vai Sobe aqui logo, cara Eu não quero ficar esperando Eu não vou ficar esperando, não Ok, vamos virar aqui pra cá Foda que eu não sei onde eles estão Ninguém pra cá, beleza Ali, geralmente tem uns caras que camperam nessa janelinha aqui, velho Show, pegamos o VTOL Pegamos mais uma kill Ok, ok Vamos tacar o Stop Empower, na verdade Não vou soltar o VTOL ainda Vamos focar em pegar o nosso Chopper Mais uma killzinha só, vai Cadê esses caras, mano? Eu odeio ficar tão perto de Streak Tem uma Claymore ali, né Calma, vamos tentar defender o QG com o meu VTOL Vai, 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 vai Não vai dar tempo Ah, não vai dar tempo Eles vão capturar Esse cara me viu ou não me viu Beleza, pegamos o Chopper Mais duas kills e a gente pega o AC One Third Vamos lá Ah, eles capturaram, mano Tá, só tem um vivo Eu ia falar que tinha dois, mas tinha mais um aqui Tem mais um vivo, mano E o foda é que eu não sei onde ele tá Talvez ele pode estar espalhado pelo mapa, escondido Tô uma kill do meu... É, não vamos arriscar, não Não vamos perder esse... Beleza, pegamos o AC One Third Vamos manter o Streak agora Na real, tô pensando em já soltar, velho Pra gente poder pegar bastante kill Porque eu não sei como vai ficar esse QG Então vamos mandar o AC One Third aqui mesmo AC-130 Gunship Avião artilhado Seja lá como você queira chamar Nossa senhora Vem cá, rapaziada Agora eu falei pra você Você tá com a 725M4? Vai tomar Tem mais um ali O bom é que o mapa é bem abertão, né, velho Não vai me derrubar, não Acho que eu vou tirar essa térmica, na verdade Ou não, é, bem hora térmica mesmo Acabou a bala daqui Os caras tão pra lá Beleza Mata Uau, o tiro tá mó torto, velho É, é a primeira vez que eu tô usando o AC One Third Depois da beta, pra ser sincero com vocês Então eu não lembro como ele funciona Matamos mais O cara tá em cima do meu corpo ali Ele não me viu, eu acho Caramba, o AC tá durando bastante Ah Ah, não tem importância não, meu parceiro Você pode ter... Ah, tá com a contagem de igreja 32 kills Eu devia ter continuado pra ver se eu pegava um streak do Nuke, mano Mas sinceramente, eu só queria soltar esse streak nesses caras, velho Esse cara tá tudo de Olimpia e M4 Merece mesmo, vamos lá Ok, vocês acharam que acabaram, rapaziada? Calma que vem agora o round 2 Vamos lá Bora com o Chopper agora 32 kills, hein Nossa, dá pra gente pegar bastante Calma que eles tão lá do outro lado Ah, você tá aí dentro, parceiro? Calma que a gente acha um ângulo pra te pegar Ô, louco, como é que esse tiro não pegou? Ô, louco Alô? Obrigado Os caras nascendo e correndo pra lá Tão em choque? Não Não fica em choque, não Calma, deixa eu ver se eu consigo varar ali Missou a caminho? Quem é o louco? Você tá louco, meu parceiro? Você tá muito louco, né, velho? Cês tão louco de mandar missou aqui, né? Cês tão em outro mundo Olha, é aberto aqui, eu não tinha visto Cadê, cadê? Alô? Boa, boa, boa Me mandamos bastante kill Mas eu sei que tem gente ali dentro, mano A gente consegue pegar eles Foi um aqui, vamos tacar os Top Empower Foi mais um Mais alguém, mais alguém Mais um Nossa, Top Empower é muito forte Principalmente na MP5 Tem uma mina explosiva ali Vou fazer questão de não passar Ah, tá, ele acabou Tem um cara aqui no fundo, mano Ele matou meu teammate Pô, não sei Não vou voltar ali, não Vamos voltar ali pra janela Opa, tem um cara pra cá Cadê esses caras, mano? Ó o cara ali Boa, mais uma kill, tranquila Foda que eu tô sem ghost, né, velho? Esses caras com radar aí Eles tão me vendo tudo Vamos ver se a gente consegue Pegar eles por cima aqui Cadê, cadê, cadê? Será que alguém vai subir aqui? Sobe alguém aqui, vai Sobe alguém aqui Obrigado Vamos time, vamos time Circula, mano Tem alguém vindo pelas costas Ó o radarzinho dele mexendo Ou não, ele tá parado aqui Falei que tinha alguém Vindo pelas costas Uma kill do meu Vitol Boa, pegamos o Vitol Bora, que eu quero emendar Mais streak, hein Calma, vamos soltar o Vitol Lá em cima Que já é da... Nossa senhora Tá todo mundo dentro Do bagulho ali, velho Tá todo mundo aqui dentro Pelo jeito Ah não, velho O Core me deu drop shot E foi o único Que sobreviveu Ah, cara Meu Deus Vitol do céu O que que você fez agora? Ele tá campeando aqui ainda? Não, mataram ele Ai, tomei stun Bom, você tem stun Eu tenho AC4 Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que vocês estão, cara? Meu Deus, eu travei na parede Bota, 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 bota Bota, bota Stop in power 53 kills Mano, essa aqui é a... Sem ser de ground war É a partida que eu peguei mais kills De longe, velho Não, não Não abaixou, meu cara Não abaixou Eu tava clicando pra mochão Não acredito Eu tô de EOD, né? Mais IW Você buffou EOD, né? Você buffou EOD, né? Infinite Ward Joey Secret Ashton Vulcans Vocês buffaram EOD, né? Vamos saber mesmo Mas pelo menos o Vital tá lá Ah, acabou Só porque eu falei Ok, devolveram pra gente Mano, vamos acelerar Porque tipo, acho que killstreak Não vai dar mais tempo pra pegar Então vamos tentar pegar bastante kill Na arma mesmo Vamos jogar totalmente agressivo aqui Meu Deus do céu É, easy não tá muito não, né Meu parceiro Porque pra você chegar nesse estado De parar num red glitch Easy é a última coisa que tá Ó, tem um cara ali Será que ele vem pela porta? Cadê que ele tava aqui? Será que ele foi pra lá? Não, não peguei ninguém Falou pra você Vingança ainda? Que delícia Eles vão vir tudo pra cá, hein, mano Hum, eles soltaram o E.V. Spawn inverteu, mano Ih, rapaz O fato é que como eles tão com o E.V. Eu apareço, né, mano Eu não tô com o Spectre Vamos pegarmos aqui o fácil Vamos tentar vir por cima Porque aí pelo menos eles confundem No E.V. onde eu tô, tá ligado? Tá, aí nasceu todo mundo ali Ah, mas o primeiro confundiu Cês viram? Ele achou que eu tava embaixo Ok, tomar cuidado com esse lado aqui Porque eu vi que eles estavam por aqui A gente tá tendo um tiro com ele Meu Deus do céu No limite Carrega a vida Será que tem alguém aqui? Não, não tem ninguém Soltaram outro E.V., velho Nossa, roubaram muito minha kill aqui, velho Crime Bora, 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 bora Beleza Agora eu roubei a kill Hum Calma, calma Que o cara tá lá Eu tô mal posicionado Ultimate Sou amigo, velho Vou pra você Meu Deus Se é muita gente CC Nossa Ah, não vai dar 70, cara Não vai dar 70 Porque a gente tá com o quartel Não, velho Não, não vai acabar Meu 68 kills Senhoras e senhores Sei lá, velho Só deixa o like, mano Amei esse mapa Excelente Muito obrigado, Infinity Ward Por trazer Essa beldade Pro jogo Como que essa foi jogada a partida Se eu matei tanto É, não O cara matou bastante também Meu time também Foi tudo reto Olha o que que é isso Mas é isso, rapaziada 68 bal Só deixa o like E é isso Eu ia gravar duas gameplays Mas tipo O vídeo tem que terminar Com uma gameplay dessas Tá ligado Eu gravo mais Nos outros vídeos O vídeo não pode Ter outra gameplay Temos que acabar Desta maneira Eu espero que vocês tenham curtido Me digam nos comentários O que vocês acharam do mapa Eu simplesmente amei É basicamente O código que a gente tá acostumado Aquela frenetidade Aquele caos Que tava difícil Ter essa sensação Nesse jogo Sem ser o Guerra Terrestre Porque os mapas são imensos E muito camperagem Nesse daí Nossa Ah, sei lá Não sei mais o que dizer Se curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu, falou É nóis